Foi durante a tarde da quinta-feira na rodovia PR-182. O acidente envolveu um caminhão, essa caminhonete, esses dois carros e essa outra caminhonete que capotou após o choque. O motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital em Ampere. A passageira de um dos carros também sofreu ferimentos e precisou ser socorrida ao hospital em Francisco Beltrão. O condutor do caminhão que teria provocado a colisão não parou no local e não foi identificado.